Olá, bom dia. Interrompemos nossa programação para acompanhar ao vivo do Palácio do Planalto a entrevista coletiva concedida pelo ministro Ricardo Berzoini, das Comunicações. Vamos ouvir. De coordenação hoje com o objetivo de discutir a pauta política da semana, debate sobre os assuntos que estão na pauta da Câmara e do Senado, e tratamos também um pouquinho da repercussão que a apresentação da proposta de orçamento teve no aspecto político, principalmente levando em conta quais são os dados concretos de despesas discricionárias e obrigatórias e a comparação com anos anteriores. Eu acho que uma coisa importante que foi bastante representativa na discussão da coordenação política é o peso das despesas obrigatórias no projeto de lei orçamentária, que é uma característica estrutural da economia brasileira. nos achamos importante trabalhar em comunicação com o Congresso e também com a sociedade, que nós temos uma construção orçamentária bastante condicionada pelos dispositivos condicionais e que o governo, pelo compromisso que assumiu durante os quatro anos do primeiro mandato da presidenta Dilma, com investimento em estrutura social e infraestrutura logística, tem a obrigação de dar curso ao pagamento daquilo que já está realizado, a continuidade com priorização daquilo que está em curso e, principalmente, o planejamento daquilo que vai ser contratado no futuro de maneira totalmente alinhada com a estratégia fiscal da área econômica do governo. Então, esse foi um pouco o debate que a gente fez, qual é o ambiente para a tramitação do orçamento no Congresso, a necessidade de aprovação de propostas importantes como a DRU, a renovação da DRU e a LDO e também continuar envidando esforços para que não se aprove nenhum projeto que tenha impacto orçamentário, porque isso significa, na verdade, o compromisso com essa transparência fiscal que foi demonstrada pela apresentação do projeto de lei orçamentária na última semana. Acreditamos que esse é um debate que vai centralizar boa parte da atividade parlamentar no próximo período e que o governo, por sua vez, tem que buscar as alterativas necessárias do ponto de vista da gestão da despesa e da gestão da receita para assegurar a transparência fiscal e o equilíbrio no médio e longo prazo das finanças do país, dando sustentabilidade às decisões governamentais do plano federal, estadual e municipal e a sustentabilidade das decisões privadas, o investimento. Nesse ambiente econômico internacional novo que se desenhou a partir do final do ano passado, nós acreditamos firmemente de que é preciso reposicionar todas as estratégias do governo para enfrentar essa questão econômica relevante, ou seja, garantir a retomada do crescimento com transparência fiscal, com transparência no investimento público e com indução ao investimento privado, especialmente em infraestrutura, que é isso que vai garantir a retomada do crescimento da geração de emprego e a sustentabilidade da política econômica brasileira. Então, essa é a abertura que eu queria fazer para vocês e deixar aberto para as perguntas. Bom dia, ministro. Joconda Brasil, da TV Globo. Ontem, no pronunciamento, a presidenta falou a respeito das ações de governo que foram necessárias para garantir a renda e o desenvolvimento e também falou das medidas amargas, dando a entender que o que tiver que ser feito vai ser feito a partir de agora. Isso foi interpretado como uma possibilidade de mudança e de cortes em programas sociais, que é uma coisa que o governo já admite que não vai mexer, mas da mesma forma que ela fala em rever o que foi uma política dos anos anteriores, é pertinente que se pense nesse aspecto. O que que de fato o governo pensa em fazer em relação aos programas sociais? O que que está mantido e o que de fato pode sofrer corte? Essa é uma pergunta. A outra, por gentileza, o senhor fala em renovação da DRU, mas no Congresso tem já na Câmara a proposta não apenas da renovação, mas ampliando a desvinculação. O senhor me corrija, por favor, se eu tiver equivocada, se não me engano, que sairia dos atuais 20 para 30. É disso que se trata? Por favor. Obrigada. Em relação à última pergunta, em relação à DRU, a proposta do governo é clara, está no Congresso. Evidentemente, o Congresso tem a prerrogativa de promover alterações. O que nós queremos, evidentemente, é que nenhuma alteração seja feita que vá em desacordo com a estratégia orçamentária do governo. Ou seja, se houver alguma proposta de alteração, o governo examina, dialoga com os proponentes, com os líderes, para evitar que haja impacto orçamentário relevante que comprometa a estratégia fiscal do governo. Sobre a questão dos programas sociais, se a gente olhar o que está proposto para o orçamento de 2016, vamos verificar que programas importantes como o Bolsa Família, os programas de transferência de renda em geral, a Previdência, enfim, outros programas estão absolutamente preservados. O que nós acreditamos que, na parte de investimento, será importante nós olharmos de acordo com a arrecadação e com o que está programado de investimento. Os programas na área de investimentos físicos, que envolvem educação, que envolvem saúde, que envolvem habitação, e que são programas que, evidentemente, não podem ser feitos sem o alinhamento total com a programação orçamentária. Bom dia, ministro. Lisandra Paraguaçu, da agência Reuters. Tem se falado também muito, em várias fontes do governo, que não há como você resolver o orçamento sem aumentar impostos. Eu queria saber se já tem alguma coisa mais concreta em relação a isso, está se falando, inclusive, em aumentar a CID, impostos que não precisem, contribuições que não precisem passar pelo Congresso. E também se se falou sobre a CPMF, que se ronda, vai e volta, não se sabe, não tem nada muito concreto ainda. O orçamento foi mandado para o Congresso sem a previsão de novos impostos. Foi mandado com um déficit nominal, que, evidentemente, demonstra que o governo sabe da dificuldade de aprovar novos tributos. No entanto, estamos dialogando, a presidenta pessoalmente, os ministros, com todos os atores da sociedade, no campo econômico, empresários, trabalhadores, no campo político, deputados, senadores, dirigentes partidários, para buscar alternativa, porque é posição do governo perseguir um superávit fiscal. Mas a demonstração de transparência foi a apresentação da proposta de lei orçamentária anual com o déficit primário. Ou seja, continuamos tratando desse assunto. Não vamos abrir mão de buscar alternativas. Acreditamos que há alternativas que são de baixo impacto na inflação e na atividade produtiva. E que é possível construir isso no diálogo. O que nós não queremos é apresentar uma proposta a priori e depois observar a reação tanto dos atores econômicos quanto políticos. Nós queremos construir, junto com a sociedade, quais são as alternativas para construir o superávit para o orçamento em 2016. A proposta que está no Congresso hoje prevê, como você sabe, um déficit, porque ela está baseada nas receitas atuais e nas despesas já ajustadas, ou seja, já contidas, para 2016. Bom dia, ministro. Marina Mota, TV CNT. Essa foi a primeira reunião da coordenação, depois das investigações contra os ministros Mercadante e Edinho. Isso foi tratado na reunião? Tem uma preocupação de como isso abala diretamente o governo, a presidente? E a posição continua firme de que eles continuam no governo, apesar das investigações? Bom, não foi tratado nessa reunião. Não foi sequer tocado o assunto. Mas eu posso reafirmar aquilo que eu já disse ontem, após a parada de 7 de setembro, que nós acreditamos, primeiro, que são investigações. Como investigações são aquela fase inicial em que tanto pode resultar em arquivamento como em outro encaminhamento. Segundo, são pessoas que nós temos toda a confiança pelo seu compromisso, pelo seu comportamento e que não há nenhuma razão somente pela abertura de investigações para haver qualquer abalo na confiança da presidenta e dos ministros, que são companheiros de ministério, no Edinho e no Mercadante. A reforma ministerial que deve acontecer em breve, existe essa possibilidade? A presidenta falou em reorganização administrativa, que evidentemente pode atingir a estrutura dos ministérios e seus titulares. Então, essa reorganização a presidenta vai apresentar quando estiver concluído o trabalho conduzido pelo planejamento. Mas não há nada em relação a pessoas. Há em relação a estrutura dos ministérios, que foi uma decisão já anunciada pela presidenta, faltando anunciar o conteúdo. Ministro Isadora Peron, do Estadão. O Estadão deu hoje, que a presidente assinou na semana passada, um decreto que tira poder dos militares e passa para o Ministério da Defesa. Foi discutido esse decreto? A presidente explicou por que tirou isso da gaveta agora? Tem alguma chance dele ser revogado? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre ele. Não, isso não foi objeto de discussão, eu sugiro que seja consultado a área econômica e o Ministério da Defesa para prestar esclarecimentos adicionais. Ministro Raquel, da agência CMA. O senhor falou mais cedo que a questão dos investimentos em saúde, educação, habitação, isso tudo depende da arrecadação. Foi tratado nessa reunião e já existe algum estudo no governo a respeito do programa Minha Casa Minha Vida 3, que está para ser lançado agora no dia 10. Há especulações de que o programa pode ser adiado? Isso foi discutido de alguma forma? Não, não foi discutido esse assunto em particular. Foi discutido o conjunto da execução orçamentária. Evidentemente, todos os programas do governo são objeto da proposta de lei de orçamento, que já prevê os recursos para Minha Casa Minha Vida para 2016. Uma parte desse recurso é para a continuidade do Minha Casa Minha Vida 2. Outra parte, certamente, será para o Minha Casa Minha Vida 3. O ministro Gilberto Kassab, quando estiver definitivamente desenhado qual vai ser a estratégia do Minha Casa Minha Vida 3, vai, certamente, divulgar para toda a imprensa e para a sociedade, porque é um programa que, só para vocês terem ideia, ainda tem mais de 1 milhão e 400 mil casas, ainda para serem entregues da fase 2, ou seja, um programa de grande impacto social, grande impacto orçamentário, e a fase 3, certamente, vai ser a continuidade disso. Evidentemente, ajustada à disponibilidade orçamentária. Eu não creio que haja nenhum adiamento, mas há, simplesmente, essa fase final de alinhamento do programa com o orçamento da União. Pessoal, obrigado. Obrigado, gente. Você acompanhou ao vivo do Palácio do Planalto a entrevista concedida pelo ministro das Comunicações, Ricardo Berzoini. Ele falou com a imprensa após reunião de coordenação política entre equipe de governo, líderes do governo na Câmara e no Senado, e líder do Congresso Nacional, com a presidenta Dilma Rousseff. O ministro ressaltou a importância de se trabalhar em conjunto com o Congresso e com o povo brasileiro, como, por exemplo, o esforço para que não sejam aprovados no Congresso projetos que tragam impacto orçamentário. Também foi tratada na reunião de coordenação, segundo o ministro Ricardo Berzoini, a necessidade de reposicionar todas as estratégias adotadas pelo governo para garantir a retomada do crescimento, a geração de empregos e a sustentabilidade na política econômica. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.